Por que tanta preocupação? Por que tanta preocupação? Por que tanta preocupação? Por que tanta preocupação? A mim é pobre e confortável Tá mal tajado, tá mal criado Já me conforta com a minha pobreza Vamos minar do catê A mim é pobre e confortável Tá mal tajado, tá mal criado Já me conforta com a minha pobreza Vamos minar do catê Minar do catê Minar do catê Minar do catê Parque de Tamaguão Minar do catê Minar do catê Minar do catê Parque de Tamaguão Parque de Tamaguão Parque de Tamaguão Paquê tenta odiá, paquê tanto ódio, se me nada nunca tem, me nada nunca tem, paquê tenta odiá. Mijam cacré viver nes mundos, um jenque só magua alguém, 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 na paz de Deus, é tudo concreio, é tudo concreio, é tudo concreio, é tudo concreio, vivem na paz de Deus. É tudo concreio, é tudo concreio, é tudo concreio, vivem na paz de Deus. Minado un caté, minado un caté, minado un caté, paquete tamaguá Minado un caté, minado un caté, minado un caté, paquete tamaguá Minado un caté, minado un caté